A minha namorada que tá aí, né? Eu conheci ela no aplicativo. Ah, no aplicativo? No aplicativo. Ah, eu tô falando? Olha como é que foi, mas assim, ó. Ela sabe, eu fui extremamente profissionalismo, né? Assim, eu troquei ideia com a hora normal. Como é que foi? Conta aí pra nós. Então, fui buscar ela, tal, no shopping onde ela trabalha. Não vou ficar falando qual shopping, mas... Mas era de... Era o horário de madrugada, de dia? Era, né, amor? Era o meio e quanto? O meio e meia da manhã, na hora que você tá acendendo o T-Back? Era de madrugada. Aí ela tava de boa. Hã? É, foi muita coincidência. Não, foi o amor mesmo. Não, aí se... Aí ela foi minha passageira e eu tava assim, de carro loucado, né? Tava com um ninho. Aí eu falei, ah, essa menina nem vai dar bola, só vai trocar ideia, tal. E assim, a missão, assim, não é também você dar ideia, assim, a pessoa gostar de você, né? Eu fui bem de boa comigo mesmo. E aí, chega por hoje, tal, como eu sempre faço. Ah, ela chega, tal, não sei o que, como você trocar ideia. Aí eu deixei ela. Quando eu deixei ela, meu, eu tô querendo entrar na internet desde 2014, né, cara? Eu fiz live também no Facebook, a crush da depressão. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Era, meu, 800 pessoas me vindo assim, mutando. Eu travado, assim, não sabia, não tinha conteúdo, enfim. Aí eu tinha essa mania de fazer esses negócios nos stories, no Instagram. Fala, galerinha, beleza? Vou trair. Eu nem era blogueiro, nem nada, nem existia TikTok, nem nada. Era um Zé Ninguém. Enfim, aí beleza, fui trabalhar, tal. Aí quando ela chegou em casa, né, pelo que ela tinha me falado, ela chegou em casa, deitou e começou a roletar lá os stories dela do Instagram. Ela roletou, ela, nossa, peraí, esse cara aqui é o motorista que me levou. Aí ela clicou e ela já me seguia. E eu já seguia ela. Aí eu falei, mas como assim, né? Você seguia ela por quê? Então, eu não sei. Aí eu só pergunto aqui, Fê. Não, eu vou falar, eu vou falar. Eu vi as fotos seguindo. Aí a gente descobriu... Eu deixei ele sem graça. Aí a gente descobriu que a gente era na mesma balada. Ela ia na balada e eu também, eu bati a cartola também, né? Aí beleza, aí o que que eu fazia? Aí eu vou explicar como que eu seguia e ela já me seguia, né? Aí eu vou resumindo aqui. É, tipo assim, quando eu ia na balada, quando ela era solteira, tá? Desculpa, eu vou falar aqui, mas assim... Não, mas o que é solteiro é solteiro. Vai fazer o quê? Solteiro é solteiro. O que que eu fazia? Não, e ela foi uma das selecionadas, né? Então se liga. Ela deu sorte, né? Ela que deu forte, não foi? É, o que que eu... Ficando pra ele. Ó, o que que eu fazia? Eu ia lá no Instagram dos promotores da balada, porque os promotores só pegam as minas selecionadas, as minas VIP e tal. O que 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 eu fazia? Malanda, hein? Seguia todas as meninas que os promotores seguiam, que as minas filé, e eu acho que ela foi uma dessas. Aí eu acho que ela, quando eu fui seguir, ela me viu e tal, acabou me seguindo e ficou por isso mesmo. Aí o destino veio e tal, aí ela me encontrei com ela no aplicativo e tal, e me chamou, e por isso que a gente ia seguir. Aí a gente ficou, ela me chamou e tal, e ela que deu em cima de mim. Tô brincando. Não, 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 ela não deu em cima não, ela me chamou. Aí eu comecei a falar que... Não, mas ela chamou, quem chamou o primeiro, você falou... É que dá em cima, tá bom? Mas ela me chamou e falou, nossa, que mina gatinha e tal, não sei o que. A gente começou a trocar ideia e foi, velho, e foi. E foi. E foi, ela chamando o direto e tá dando em cima. E ela foi minha passageira, cara, no aplicativo. E eu não conhecia ela, mas a gente se conhecia na rede social, mas não sabia fazer a mínima ideia. Que muito louco. Muito louco, né, cara? Quanto tempo vocês já estão juntos? Ah, a gente se conhece aí, vai fazer... Compliquei, fica perguntando nada. Três anos já? Três anos. Caraca, velho, que da hora, hein, mano? Da hora pra caramba, meu. Da hora demais. Então, e ela viu, ela é a prova viva disso, que assim, eu sou um cara de boa. Tipo, ela tava sozinha, até eu não dei ideia nela. Então, assim, é... Pra ver que não dá ficar dando ideia nas passagens. Mas também é fogo, na nossa profissão não dá pra ficar... É um gracinho, que, meu, pra tomar um bloco é muito complicado, velho. Exatamente, não pode. Tem negócio de assédio, tem esse negócio e tal. E outro, você precisa trabalhar, cara. Você precisa ficar fazendo e tal, vai sair com a pessoa, vai fazer uma aventura, você perde o dia, velho. Entendeu? Dependendo de quanto você fez, né? Se você já fez no dia, você tá liberado agora. Tá liberado, mas... Entendeu? É uma coisa... Fez a missão, vai embora, mas mesmo assim não dá, velho. Desde que tu dando ideia, você pega o telefone, passa e já era. Sim, é. Ah, há complicações, né, mano? Tem... Dá o bloco, né? Sim. A mina dá em cima de você, depois ela fala com você que foi em cima e tal. Tem todo aquele... Todo aquele... É o que o Rebu faz, não é? Que ele grava e tal. Grava. Então. É, o Rebu grava, velho. Aí, achei de bola esse Rebu aí, então vale muito a pena. Ajuda, né, mano? Se tiver alguma denúncia falsa, você tem como se resguardar. É, exatamente. Isso é importante. Isso é importante. Porque a lei, assim, pro motorista com passageiro, o aplicativo, ele vê mais o passageiro do que a gente. Então... É desproporcional, mano. Ele tem muito essa ideia de quem falar primeiro é o dono da razão. Então...